Um momento de desespero. Um taxista resolveu se acorrentar na ponte estalhada aqui em Curitiba. A atitude é uma forma de protesto por causa da regularização dos aplicativos de transporte particular. Outros taxistas também estão no local pedindo por mais fiscalização destes aplicativos. Veja. A ideia do protesto foi desse taxista, inconformado com a falta de profissionalização dos motoristas de aplicativos, liberados para atuar na capital depois de decreto assinado pelo prefeito de Curitiba, resolveu se acorrentar sobre a ponte estalhada. Pela liberação tão rápida de 8 mil carros de aplicativos particulares, sendo que para eu conseguir uma autorização em meu nome, que no caso seria uma autorização de táxi, a licitação levou 30 anos para acontecer. Foram licitados simples e puramente 750 novos táxis. E com o decreto, o prefeito liberou 10, 15 vezes mais. Só com o decreto. E liberou quem? Não liberou profissionais. O protesto começou por volta das 6 da manhã. O taxista se acorrentou em umas grades aqui da ponte estalhada. E do outro lado, aqui, ó, se acorrentou junto a ela, como uma forma de dizer que os taxistas estão presos a uma situação irregular de liberação de outros aplicativos. E por conta disso, o protesto não tem hora para acabar. E conta também, ó, com o apoio de outros da categoria que pedem por melhorias e fiscalização a partir desse decreto. Não tem efetivo para fiscalizar. Para onde, para que órgão serão recolhidas essas multas? Eles estão formando milícias com adesivos de caveiras atrás dos carros, provocando os taxistas nos pontos de táxis. A concorrência é predatória. No viaduto, taxistas passavam e buzinavam em apoio ao protesto. Já outros colegas de profissão optaram em acompanhar de perto a manifestação. Falta de uma regulamentação mais justa. Em meio ao protesto, um princípio de tumulto. Ó, ele chegou aqui no momento que nós estávamos sendo entrevistados, tá? E começou a armar uma confusão, tá? Então, por esse motivo, senhor Lávio, eu peço pra ti, por favor, por mais que você conheça ele, peça pra ele se retirar, tá? Peça pra ele se retirar. Apesar de negar ser motorista de algum aplicativo, esse jovem causou revolta em alguns taxistas, ao se dizer contrário à regulamentação dos aplicativos e defender a liberdade de escolha dos usuários. As pessoas estavam usando o aplicativo sem problema nenhum, não tem por que o Estado intervir. A PM esteve no local e, para evitar conflito, pediu a saída do jovem do local do protesto. Deixa ele sair o dele, só não envolve, fica mais pra lá. O taxista acorrentado não tem previsão para deixar a ponte estalhada. Se tiver apoio de colega, por que não passar a noite? Turma, e até, inclusive, tava brincando, que aqui não vem, né? Dá pra colocar um colchonete aqui no chão e dormir. Se eu falar com o Emanuel Perim, ele tem mais informações sobre essa situação, Emanuel. Pois é, Gilberto Ribeiro, o prefeito Rafael Greca, ele se pronunciou por meio de redes sociais. E aí, a prefeitura pegou esse pronunciamento e passou como nota, né? O que o prefeito Rafael Greca fala sobre isso? Ele diz o seguinte, Está mantido um diálogo permanente com as lideranças dos taxistas, tanto que recebeu um grupo, diz Rafael Greca, aqui na prefeitura há menos de 15 dias e o prefeito diz que conversa com eles frequentemente pelo WhatsApp. O diálogo está aberto e será mantido e ele diz que vai receber os taxistas sempre que os encontros forem agendados. A grande questão aí, como falou o Thaís Santana, Gilberto, os taxistas entendem que não houve uma igualdade na escolha dessa regulamentação. Eles queriam que menos carros do Uber fossem regulamentados, porque eles dizem que tem muito carro do Uber e poucos táxis. Só que a gente sabe, Gilberto, que da forma que está, essa guerra vai continuando. Enquanto isso, os aplicativos também estão continuando. Vamos ver aí o que a prefeitura pode fazer a esse respeito, mas, por enquanto, acho que não vai fazer a nada. É, também acho, viu, Manuel Pernic? É. Até que a guerra seja deflagrada, definitivamente. Exatamente. Que coisa, hein?